E por exemplo, a nossa Paula Oliveira esteve aqui em 7 de agosto do ano passado. Olha o que aconteceu. O que me deixou mais emocionada, na verdade, é muito difícil escolher. Acho que tudo me deixou emocionada. Mas teve uma notícia, assim, que a hora que entrou a imagem da minha mãe, não foi nem a notícia de saber que ela estaria no arquivo, mas foi a hora que entrou a imagem dela, que ela estava linda, maquiada, que ela quase não gosta de se maquiar. Não consigo me falar. Aconteceu isso. Paula, com 10 anos, queria ser modelo. O sonho de toda menina é ser modelo e ela também queria ser modelo. Ela não pensava em ser atriz. Pensava sempre em ser modelo. E a situação era difícil, porque meu marido era contra. Os testes são demorados, já é muita gente. Às vezes a gente chegava em casa fora de hora. E às vezes meu marido estava esperando em cima da laje, com uma garrafa de água gelada, jogava água gelada em cima de nós duas. A gente subia quieto, não respondia nada. Tanto é que a gente ia fazer todos os testes escondidos. Escondidos mesmo. Porque às vezes a gente deixava ele em casa almoçando e saía escondido para ir até o ponto de ônibus. Chegava no ponto de ônibus, a gente não pegava o ônibus que a gente tinha que pegar. A gente pegava o primeiro ônibus que passava. Aí depois que passavam os dois pontos, a gente descia e ia esperar o ônibus que a gente tinha que pegar. Porque senão ele ia no ponto e pegava a gente. É uma conquista para mim ver uma pessoa tão especial como a minha mãe, linda daquele jeito, e falando, por mais que sejam palavras duras e difíceis para ela, ela está linda daquele jeito, fazendo uma declaração para mim, num programa de televisão que é onde todo ator que está na TV Globo quer ir. É onde é a casa do público, é onde as pessoas estão sentadas no domingo para assistir. É muita emoção junto. Quando eu saí do palco, Fausto, foi uma sensação tão engraçada que parecia que eu tinha tido um dia exaustivo, que eu tinha trabalhado muito. Eu saí com a sensação meio adormecida, assim, o corpo inclusive. Aí eu recebi um buquê de flores na saída e eu vi um monte de pessoas que eu conhecia na saída. Fazendo uma surpresa para mim, e eu lembro que eu fui embora no avião ainda com essa sensação de estar anestesiada, mas é uma das melhores sensações que eu já senti, porque foi a sensação de ser querida por todos. Todos da minha família, meus irmãos, meu pai, minha mãe, as pessoas que trabalham comigo, meu namorado. Então foi um grande presente para mim. Arquivo Confidencial! Com os depoimentos de quem foi homenageado aqui. No caso da Paola Oliveira, Cassia Kizzo, William Bonner. Olha aí, André Gonçalves.